Vamos ver como você vai ficar montado aqui. Vamos ver como é que vai ficar montado aí no Mercedes. Não consigo? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí a visão do bicho. Vinte e sete dole duas. Vinte e sete e meio. Vinte e sete e quinhentos. Vinte e sete e quinhentos. Vinte e sete e quinhentos. Vinte e sete e quinhentos dole uma. Vinte e sete e quinhentos dole duas. Vendido por vinte e sete mil e quinhentos. Rapaz, eu deixei pra dar um lance por último. E olá, fazendeiros. Sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Mais um episódio da nossa vida aqui no Agronorte. E azar, estamos partindo pro leilão aqui, tá? Tô meio atrasado. Era pra ter chegado lá um pouco antes. Dá uma olhada nos lotes. Dá o que que tem. É ver ao vivo mesmo. Porque foi mandado na página da empresa que tá fazendo, né? Campeiro Leilões, tá? E aí lá tem as fotos, tudo. Mas eu queria ver ao vivo. Vamos ver se eu consigo ver antes de iniciar, né? Pô, já vim no gás, turma. Vim uns negócios lá que me interessavam bastante, tá? Tem um caminhonete pra leilão. Uma F1000. Tem chassis, turma. Chassi. Tem um caminhão lá que eu me interessei. De um 33 e 44 o chassi, né? Só a parte ali da roda que daí é de outro caminhão. Pensa na gambiarra que fizeram. Mas aquele chassi já me interessa, tá? Me interessa porque é mais reforçado pra gente colocar coisa em cima. E montar num projeto que eu tô querendo montar aqui, né? Fazer com o Andrei um projetão. É um projeto do mamute, turma. Vamos ver se a gente consegue fazer o projetão andar, tá? É um caminhão 6x6 que eu quero. Falei com o Andrei, né? Dei a ideia. E o bicho velho vai se chamar mamute, beleza? E aí também tem a parte da madeira lá, turma. Eu vi um triturador, né? De madeiras que eu acho que vai ser interessante pra gente também, né? Vamos ver se já tem gente ali. Rapaz, aí. Você é louco, ó. Ovo tá tudo aí, turma. Ali, ó. Já tá acontecendo. O leilão. Será? Não é possível, né? Vamos correr, então, pra nós chegar a tempo aí de gastar um pouco de dinheiro. Trabalhei, turma, a noite inteira. Vendendo madeira e também fazendo contratos e conseguir juntar 63 mil sem empréstimo. Ainda tenho 50 mil de empréstimo que eu posso fazer. Tá liberado ainda esse ano, então a gente consegue chegar aí nos 120 mil, beleza? Então, fechou. Espero que gostem e bora pro vídeo. Isso é louco, que a data tá tudo, hein? Vamos colocar a nossa caminheta, né? Do lado das caminheta ali também, né? Aí, turma. Nova Ranger aqui, ó. Essa aqui é a Ranger 9 e essa aqui é a antiga. Oh, bom dia. Oh, bom dia. Bom dia. Vocês estão bons? Tranquilos, senhor. Bom, né? Beleza. Pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada aí nos lotes, fiquem com a vontade pra analisar aí, que daqui uns 5 minutinhos a gente começa aí, 5, 10 minutos a gente começa os lances. Ah, beleza. Eu ia perguntar até se já tinham começado, se aí meio atrasado. Não, não. Não, não, não. Tá tudo em tempo ainda. Então tá bom. Tinha um magnata ali. Ah, um meio quilo. Pô, cê é louco. Dá até medo de disputar com um cara ali, só. Olha o naipo do vestimenta do rapaz. Cê é louco. Aí sim. Aí é bonito, né? Eu tirei aquele coleto lá, cara, pendurei, ficou pendurado, ficou do meu formato, assim, no varal. Ah, meio duro. Meu senhor. É igual o Cosmo, o Cosmo tá desde o inverno, agora ele trocou. Trocou, Cosmo. Não fala assim do Mano Brown. É, mas desde o inverno com a roupa do Mano Brown. Agora virou Mano Pescador. Tropical, agora ele tá em clima tropical. Aí sim, ó. Eu tô gripado, por isso que eu tô bruja-free. Andrei, olha o que cê achou aqui. Meu Deus do céu. Rapaz... O que cê acha, Andrei? Rapaz, dá pra fazer alguma coisa, hein? Pra nós fazer o projetão. Aí. Top, né? Top demais, rapaz. Tá, eu vi lá no site do Campeiro Leilões lá, é o chassi mais reforçado do 33. 33 e 44. Só que os caras pegaram essas rodas aí, né? Foi trocado, foi a carcaça que foi tirado tudo. Ah, eles já fizeram alguma coisa, né? É. Acho que dá, né? Pra nós fazer um projeto do Mamute, né? O que cê acha? Dá, dá sim. Rapaz, show de bola. Olha, os chassis, já tem no chassi, né? É, então... Já dá pra trabalhar bastante em cima. Essa daqui, o inicial, eu tenho que ver ali, deixa eu ver. 18 mil inicial. 18 mil, né? É. Ah, não tá caro, não é? Foi vindo desse jeito aí. Até que assim, dá pra fazer uma graninha depois vendendo essas rodas, esses pneus aí. Esse pneu aí não vai usar. Pneu liso aqui é... Buxo, né? Não vira nada. E o outro que eu tava vendo é esse aqui, ó. Que me interessou também, né? Além da forrageira ali. Mas ali é só você dar um grau no motor. Não tá funcionando. Essa aqui é a outra encrenca lá pra nós pôr no caminhão que eu tenho lá agora, né? Ah, essa carroceria aqui? É. Eu vi também que ia tá aqui disponível. É, interessante, né? Porque essa daqui, ela é reforçada, ó. A sua lá, ela é feita em cima da carroceria carga seca, né? Essa aqui vai direto no chassi, né? Essa aqui, né? Essa vai direto no chassi. Beleza. Essa aqui é... Bem mais reforçada mesmo. Então é isso aí. Se sair, você já vai ter mais dois serviços. É isso aí, turma. É isso aí, tá? Tamo fazendo uma zoeirinha ali, mas... Tá aqui, ó. A nave, ó. Aí... Não sei, né? É. Tem bateria? Deixa eu ver. Nem sei se tem bateria. Não, né? Nem tá pegando, nem nada. Tá com problema, né? Não sei se a gente vai conseguir pegar aquele motor, né? Esses piadas tão rodeando esses piadas da mãe. Não sei se o motor tá funcionando. Mas o chassi é... Chassi. É um chassi só. É do 33, 44, beleza? Aí é o seguinte. A gente compra e vai fazer o projetão, né? Se sair, no preço que eu posso pagar, né? Eu tô querendo, turma. No máximo, no máximo, no máximo, uns 25 mil nesses chassis aqui. Porque senão... Esses piadas são tranqueiras, olha aí. Ah, eles sabem que a gente quer comprar alguma coisa, né? A gente gosta das tranqueiras, né? E esse aqui, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada, dá uma olhada aqui, ó. Aqui pra gente começar a triturar a madeira, tá? Eu vou parar de vender a madeira lá. Inteira. Enquanto isso, o Andrei consegue fazer as adaptações que a gente vai fazer no Terezão, né? E vamos fazer lasca, tá? Só que vai ser com esse trem aqui, ó. Vou começar com ele. Eu acho que vai tá bom, né? Dá um pulo aqui no Mercedes aqui, ó. Vem aqui no Mercedes. 17 mil aqui, Andrei. Começa em 35 mil. Vamos ver como que você vai ficar montado. Vamos ver como é que vai ficar montado aí no Mercedes. Não consigo, homem. Aí, ó. Aí, ó. Aí a visão do bicho. Eu acho que assim dá pra sair rodando já. Eu acho que dá, mas só colocar o pneu ali, embora. Olha, isso aqui tem o item de segurança, viu, também. É só passar a cinta no pneu que tá pronto. É, ué. Rapaz. Se o policial parar, você fala que você tá levando até o step. Aí, ó. Ai, ai. Eu vou ficar aqui já. Vou dar os lances daqui, então. Não vou sair. Se arrematar, vai ter que levar o Rafa junto. Pronto. Caso que eu arrematar, vai ter que me levar. Quero não. É, é. O caminhão acabou de cair. Eu incomodo bem pouco e também como pouco. Facinho de tratar. Não como nem cinco ovos por dia, pô. Cadê os caras? Ô, seu Andrei. E, ó, pessoal. Também temos... Eu me interessei agora, tá? Não tinha visto no site. Ó a F1000 aqui, ó. Deixa eu ver aqui no site o que ela tem, né? Ela deve ter algum B1. Essa aqui teve sinistro, né? E não tá ligando, entendeu? Mas tem sinistro nessa caminheta aqui. Lança inicial, 35 mil, né? F1000. Vai pra trabalhar no mato, rapaz. Vamos ver, né? A prioridade vai ser o... Chassis ali, né? O chassi. Aí, tô falando chassi. É chassi. É que também é chassi com pneu, né? Mas é chassi, cara. Depois... Esse ali, né? E aí, depois esse aqui. E se sobrar dinheiro... A F1000, né? Vamos ver. Ainda tem... Tem que ralar peito pra conseguir pagar o Andrei, beleza? Mas fechou. Vamos esperar aí, começar o leilão aí pra gente botar pra mão aí, beleza? Seguido o leilão, vamos aqui pra essa preciosidade. Opa, agora interessa, hein? Agora interessa. Isso aí vai dar um giricão bonito, hein? O pneu vai junto? Vai. Não, o pneu é meu, rapaz. Vai completar. O lote... O lote número 1, Chassi. Mas se me pagar 5% de comissão, pode levar. Isso aqui é só pra você sentar e ver como vai ficar você dirigindo ele assim, ó. Chassis completo de um Mercedes 3344 com tração e MUC. Não sei onde é que tá o MUC, mas a tração, pelo jeito, tá aí. O MUC não temos. Lance inicial é de 18 mil reais. 18 mil, valendo... 18? 25. 25 mil, 25, 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 26 mil, 26, 26, 26, 26 e 500, 26 e 500, 26 e 500, 27, 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 27 vendido por 27.500 rapaz, eu deixei pra dar o lance por último você mata o que vocês vão fazer com o chassi, não puxo nada fiquei bem quieto saiu barato saiu barato rapaz, saiu barato tá doido aqui com mais 100 mil, você monta o resto você monta um caminhão de 30 vai gastar pouquinho aqui aí você vai vender 35 a minha comissão vai sair baixa pois é, tem a comissão rapaz, olha aí, já tá quase pronto só vou botar uma tenda aqui qual que é a comissão? anotando aqui 5% quando eu digo que saiu barato, saiu barato só 1.300 de comissão a carreta lá ficou quanto com a comissão? 44 e 5% deixa eu abrir a calculadora aqui 2.200 se fosse o Rafa já pegava esses certes dele botava uma capa 2.200 deixa eu ver aqui vamos ver aqui vamos nessa F1000 aqui que eu tô com fé ali se eu deixar ela muito pra trás eu não vou conseguir pegar o lance inicial dela lote número essa aqui essa aqui interessa lote número 7 uma Ford F1000 MWM sinistrada com lance inicial de 35 mil 35 mil de lance inicial 36, 36, 36, 36 37 mil 37, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 40, 40 mil 42, 42, 42, 42, 42, 43, 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 43 45 mil dólar uma, 45 dólar duas, 45 vendido por 45 mil. É louco, cara. Quem pegou o Daniel? Não sei. Se lascou, hein? Quem pegou por 45 mil? O Daniel. O Daniel gosta de estar na... Já pegou o caminhão e a... Nossa senhora. Agora vamos lá. Lote número 3. O lote número 3 é uma forrageira SF6300. Isso aqui eu quero triturar a árvore. Você gosta, né? É só passar uma aguinha, ela fica novinha, fica zerada. Está protegida da ferrugem. Funciona ou não funciona? Depende da vontade mecânica. Temos aqui então ainda três lotes disponíveis. Três belos lotes. Será que cabe essa carroceria no meu Mercedes? Não, não. Temos aqui... Temos aqui então uma... Um implemento rodoviário florestal. O Rafa, eu acho que dá pra cortar, Rafa. Foi retirado de veículo sinistrado. Um lance inicial de apenas 20 mil, pessoal. Está tudo empenado. Está tudo empenado. 21. 21, 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 21. 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. 28, 28. 28 e meio. 28 e 500, 28 e 500, 28 e 500, 28 e 500. 28 e 500, vou vender. 28 e 500, 29. 29, 29, 29, 29. Empatou aí, 29. 30. Vocês vão dividir? 29 e 500, 29 e 500. 30 mil, 30 mil. 30, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil. Vou vender, não mais. 30 mil, dole uma, 30 mil, dole duas e vêm. 30 mil. Já tinha batido. Já tinha batido. Quase. 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 Você é louco, já ia puxar o facão e riscar no chão. Só que aqui ia ter um galão de dívida. Ô, Rafa, se precisar, tem um negócio ali dentro da hand. Beleza, cara. Você é louco. O Kod já quer encurtar o negócio pra pôr no toquinho? Não, cara. Esse vai sair caro, hein? De madeira, HM 4300, com lance inicial de mil. Caraca, tô cheio de árvore pra fazer lá. De sete mil. Lance inicial de sete mil reais. Tá barato isso aqui. Oito. Oito. Oito, oito mil, 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 nove mil, nove mil, nove mil, nove, quinhentos, dez, dez mil, dez e meio, dez e meio, dez e quinhentos, onze, 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 Eu tenho bastante coisa pra colher Recém dessa é o bão Pessoal, como é que nós vemos no leilão? Olha a nossa caminhonete aqui, dá uma olhada Olha a caminhonete que os caras vêm Ai, é desaforo, né? Olha, tem como não competir? Não tem, cara Fiquei bem de boa, né? Tentei comprar o que a gente precisava mesmo Comprei, né? Infelizmente a F1000 eu fiquei de fora Não é viável pagar 50 mil numa caminhonete do momento Na situação que nós estamos passando, né? Crise vai estar feia Mas enfim, tem dinheiro pra pagar E eu acho que eu vou precisar fazer um pouquinho de empréstimo lá Mas não é tudo Então tá bom demais, beleza? Então fechou, turma Nós vamos acertar por aqui as coisas E aí daqui a pouco a gente volta a gravata Tem que levar pro André e lasse tranqueira E começar a juntar Mas se ele conseguir fazer pegar o motor Até o final da tarde Eu vou estar fazendo lasca, né? Mas senão eu vou arrancar a batatinha Deixar pronto e enleirado aí pro pessoal vir juntar, beleza? Então fechou Daqui a pouco a gente volta com as atualizações É isso aí, galera Saímos do leilão Já vamos chegar aqui pra nós fazer umas compras na cooperativa, beleza? Então vamos que vamos Comprar os implementos pra gente trabalhar com batata, né? Preciso arrancar as batatas lá E tem que ser hoje Ô, Pedro Bom dia Bom, bom dia Bom e cê? Bom, nem cê conversemos lá no leilão Tá concentrado Pois é, pai Cê é louco Gastou o que não tinha? Cara, gastei o que não tinha Ainda bem que tem empréstimo pra fazer Dá pra fazer, né? Fazer o que, né? Só louco pra comprar um chassi Cara, eu vim ver os implementos de batata Mas cê vai usar o jiricão lá já pra puxar ou não? Pois é, fazer uma proposta aí se cê não aceita Um chassi de caminhão Em troca Pelo menos dei lance Porque eu não queria, não Rapaz É isso aí que nós precisamos Um arrancador Esse aqui é pra arrancar a folha? Show do bolinho Esse faz a folha, né? Esse aqui arranca a batata da terra daí Top E quanto que tá saindo a brincadeira? Ó, esse daqui O arrancador tá 10 mil Ô, Luan, tá na escuta E o cortador tá 6 Show E esse é o preço final já Ó, a vista tem algum desconto Cara, esse é o preço à vista já Ah, entendi Tá Tá no O mínimo ali de margem já Show, então Cara, vou fechar com vocês então Vou comprar isso daqui Já vou fazer o pagamento também da palha E eu tenho que pagar uma parcelinha ali Que eu tô devendo Não consegui pagar ontem Tranquilo Do trator É, estamos no mês ainda Estamos no mês Tem que mandar 65, então Quer fazer uma nota Ou quer que eu mando direto? Acho que se você tiver no Pix aí É mais fácil Chuta Muita nota A completiva que tá emitindo Tá travando o sistema O plano tá conto Você é louco É, os caras tinham reclamado Pra não dar palha Aí 65 mil É Porque tinha dado problema Eles não estavam conseguindo acessar lá Baixar a nota Pra dar entrada e tal Beleza Mas tem as outras aqui agora Tem uma aqui que eu vou pagar inclusive Não consegui pagar ontem Essa aqui normalizou Estabilizou É 5 mil Ah, chegou aqui Deu certo Show Show do bola Show do bola É isso aí então É, eu vou vir carregar com o caminhão aqui Beleza Não sei se Se não tiver por aqui Dá pra usar esse Mook Pra jogar em cima do meu caminhão Pode O caminhão tá Tá ali Top Acho que eu vou ficar por aqui Qualquer coisa Mas eu vou pegar Ah, então beleza Então fechou Eu vou buscar o caminhão Tá ali na loja Deixei ele pra Ver um pneu novo Fechou então Beleza seu Pedro Muito obrigado Foi bom negociar Vamos conversando Beleza Precisamos Estamos à disposição Fechou Valeu, obrigado Valeu É isso aí Show Comprado É, vamos ter que Arrancar a batata Turma Eu vou deixar a arrancada E aí vou Contratar o pessoal Eu e o Daniel Tô falando isso Inclusive Isso dali agora É metade Ele vai pagar depois Digamos 8 mil Então 8 mil ele paga pra mim Porque é tudo De as meias Que nem diz o outro Tá Aí o que que eu vou Tá fazendo agora Vou pagar o O leilão ali Fui lá No banco Pegar uma grana Não precisar de dinheiro Emprestado Né, 250 mil Porque eu tô segurando Pra vender o melão Porque o preço tá subindo E eu quero vender Quando tiver mais alto o valor Então Não vou tá vendendo É O melão agora E aí a gente vai Pegar empréstimo Vale mais a pena Tá Aí rapaz Eu me escondendo aqui Mas tava só olhando lá Será que o nosso chassi Tá aí? Deus do livro Vamos lá agora Na loja Vamos pagar esse leilão Né, que a gente precisa pagar Vai dar 75 mil E 25 Tem que mandar 75 mil Com 100 reais, né E aí vem o troco ali De 75 Show do bola então É isso aí Ó, o caminhão tá aqui Tava vendo Orçando um pneu novo, né Pra ver depois que eu colocar O diferencial Colocar aqui, né Esses pneus garrodão Top Vamos lhe pagar O leilão Só deixa eu pegar aqui Na conta 50 mil, né Que a gente ainda tem Desse ano E a gente vai fazer Deixa eu ver 5 anos 1027 por mês, tá Nesse daqui ainda Que eu peguei esse ano Tô devendo 45 mil ainda Sério O que eu já tinha pagado mais Beleza Deixa eu ver Quanto que eu tô De grana aqui, turma Rapaz Galera Fiquei com 63 Calculei mal calculado Aqui Ah é Porque tinha um negócio Da batata Que eu não tinha calculado direito Cabeça e bag Aqueles dois implementos Novos lá Mas tá tranquilo É isso aí, né A parte do Daniel Que era os 8 mil Mas não tem problema Eu vou fazer o seguinte Deixa eu dar uma ligada aqui Falar pro pessoal Passar E pegar ali Um pouco do melão lá Não queria vender agora Mas vamos falar pra Passar lá e pegar Aqui O melão De uma das estufas Beleza Enquanto o dinheiro não vem Das estufas ali Eu vou fazer o seguinte Vamos passar ali já Carregar os implementos de batata Tá aqui Nossas Nossas compras Olha, turmal Eu tava pegando Pela pesada, né O que vocês vão fazer Com o chassi de caminhão Mas dali vai sair O nosso projeto Mamute Nosso projeto Pra caminhão madeireiro Mais bruto Muito mais É um caminhão Que eu quero 6x6 Eu pedi pro Andrei já Conversei com ele Ele falou que dá pra fazer Vou pegar algumas peças Daquele caminhão Que ele tem ali Aquele cavalo mecânico Lá, turma Eu tava olhando Dá pra tirar alguma coisa De lá A suspensão Então vai ficar Bem bacana o projeto E eu vou batizar De projeto mamute Beleza Projetão aí Que a gente quer Fazer, né Que é um caminhão 6x6 Todo diferenciado Turma Tem que ver Se aquele motor Tá bom, né Do 33-44 Por isso que acho Que ele não saiu Muito caro Só o motor Se tiver bom Um baita motorzão Acho que saiu Até que barato Só a não ser Se ele não tá Batido Aquele motor Se não bateu O motor Enfim Vamos ver Vamos chegar lá Então pra carregar Aí, rapaz Tem gente nova Na cidade MD Vamos vir Bater um papo Com esse povo Até tô pensando aqui Eu vou precisar Do seu cosmos Turma Do trator dele, né Pelo menos Do trator dele Pra nós Tirar as folhas Com o frontal Ali, sabe Aí eu vou Vou ver se ele me aluga O trator dele, tá Ele comprou um trator novo Um T6, né O CBT vai Arregaçar muito Com a nossa Batatinha lá Beleza, então Fechou Bora, vamos lá Conversar com esse povo E eu carrego aqui mesmo E dá uma resinha Pra ficar aqui Na bica Tá, vou botar o caminhão Então Como é que faz O senhor autoriza O carregamento Tem? Isso Opa Bom dia Bom dia O senhor Que é o Rafa Que fez uns fretes Pro seu cosmos Aham É, eu fiz Ah, é É, ele tava explicando Ele pra mim Na hora que eu fui Pedir o serviço Ele falou que O Rafa tinha feito Um frete pra ele E o senhor Então É, eu puxava Puxei com esse caminhão Inclusive Foi conheço mesmo? Aham Vai trabalhar pro cosmos? Oi? Vai trabalhar pro cosmos? É, então Eu pedi um serviço Pra ele Eu acabei de tirar a carteira Aí Tô precisando pegar Experiência na carreta Eu quero ir pra estrada Quero fazer Viagem de tiro longo Aí Só que eu não tenho Experiência ainda Pra empresa Daí Conversei com o seu cosmos Ele arrumou um serviço Aí pra mim Ó, bom Muito bom Caminhãozinho Tá fular, cara É, bacana Não, é um super caminhão Pra puxar essa caçamba Aí Tá tranquilo Valeu Bom trabalho aí Valeu Pra você também Eu vou esperar lá, Pedro Tô com o caminhão lá Daí a hora que você terminar Aí Tô com a guarda Beleza Fechou Então, é isso aí Para, tio Turma Bora que bora Aí Deu certo Beleza Beleza, então Obrigado por ter carregado Ah, imagina Até mais, Pedro Valeu Valeu Boa sorte Obrigado É isso aí, galera É a pior parte É juntar, né Vamos ver como é que vai render Essa é a pior parte Mas eu vou Vou ver com o cosmos Se ele me empresta o trator Quer dizer, me aluga, né Vou pagar, né Pra nós fazer o arranque lá Daqui a pouco tá pra cair o dinheiro Lá do melão Já foram pegar, né Nove horas Tá programado o Pix Depois é só Correria, né, galera Fazer o pagamento De lá mesmo, tá Do leilão, né Eu ia apagar ali, né Mas eu vou fazer o Pix ali Pra conta Não vai dar tempo De eu Voltar pra cá, não Agora nós vamos ficar lá No arranque da batatinha mesmo E aí vamos fazendo O brick Eita O caminhão tá com algum problema Não passa de 60 por hora Ele tá Alguma coisa travou O bicho, rapaz Ele passava, né Chegava A 90 por hora ali Oxi Tá na hora mesmo De ele Pegar uma reformona, né E dar umas férias pra ele Por um tempo É só eu trazer pra cá O nosso Triturador lá De lasca de madeira Que daí ele vai Ficar pra Pra revisão, né Quer dizer Nem é uma revisão, né É uma troca completa Olha aí, ó Entrou o dinheiro do melão 70 mil Meu Deus do céu Tinha que vender tudo Melão pra não conseguir pagar Eu não acredito nisso Mas vamos lá Eu vou Por lá Vou ligar lá Novamente Pra eles irem buscar Mais melão lá Turma Vou vender de todas As estufas agora O ruim que é assim Tipo, eles vão buscar Só que nós ganhamos menos Pra que se eu carregasse E fosse vender Mas não dá tempo Porque hoje É o final Ou pole hoje A batata Pelo menos É Corta ela E arranca Ou senão já era Perde safra Pode passar O Pode passar o arado lá Porque não serve pra mais nada Entendeu Fazer o que? É isso aí Não tem o que fazer, né Bora que bora Então esse daqui, ó Já vai vender, né Vamos vender Esse aqui também Vamos vender Já vou vender de tudo E zerar tudo, né Beleza Já vai ser tudo vendido mesmo Não deu pra nós fazer Aquela cargona top Fazer o que, turma? Faz parte, né Já tô mais do que acostumado Que as coisas não saem Como você planeja, né Sempre tem um a mais Ali pra você Fazer, né E é assim mesmo Mas beleza Isso aqui eu vou deixar Na estrada ali mesmo Vou descarregar com o Mook Florestal lá Nem vou entrar no atoleiro Com esse caminhão Que tá bem estranho, ó Não sei se Sei lá O que pode ser, né Alguma coisa de motor, né Sei lá Pra não passar ali Ele tá limitando Limitando muito, muito, muito É 60 por hora Limite Esse caminhão Passava dos 90 por hora, né Vamos lá buscar O CBT com o Mook Mesmo esquema Pegar com cuidado Isso aqui Pra não quebrar tudo Pegar aqui, na verdade Show de bola Tudo certo e nada resolvido Levantar as sapatas A lâmina frontal É isso aí Bora Opa, tudo nescuta? Opa, tudo nescuta? Opa, tudo nescuta? Nós estamos travessu a casa Rama dentro, o antar magra pela aí Carreira? Já estou descendo com ela aí Bora lá Lá é do Cosmos Agora pra nós Negociar sobre o trator Já vou pro caminhão, né Já jogo o trator em cima E aí vai dar boa Consegui fazer o serviço Correntona nos pneus Do CBT Vou deixar aqui O CBT se entende Com esses bichos aí Aqui nesse canto O bicho é barulhento Os bichos são barulhento Dá super certo Olha o capoeirão Que nós temos pra nós Dá uma geral aqui Nossa senhora Isso aqui tudo tem que reformar E largar o gado aqui, né Eu tenho que reformar tudo isso aqui Vai dar um trabalhinho, né Vai ser bom Vai ficar um negócio filé, né E um baita no campo, né Bom, coloquei pra vender O melão lá, né O pessoal já vai Ir buscar E assim que Entrar o dinheiro Eu vou fazer o pagamento Agora vai sobrar um pouco De dinheiro, né Mas deu uma quebrada Eu achei que Ia dar menos É que eu tava contando menos também O dinheiro do Do leilão, né Rapaz Esse povo é doido, turma Incomoda um pouquinho Mas são gente boa, né Mas acabou Que saiu um pouco, né Do meu orçamento Um pouco Ainda bem que não saiu Totalmente do controle Porque se tivesse dado muito Por exemplo Quarenta mil Uma carroceria daquela, né O chassis lá Aí eu estaria morto Estaria lascado, né Então É isso aí Acabou que deu certo ainda Vamos se apurar Mas só um pouquinho, né Logo tem lascado também Pra tá vendendo Já temos a palha pago Então Já foi pago a palha E agora É só pôr lá Nas estufas, né A palha tá ali Na oficina do Andrei Tem que buscar lá E aí levar pra nossa fazenda E tá tudo certo Deixa eu ver se o Cosas Tá na Na escuta aí do rádio É Logo mais a despedida Do antigo trezão, turma E logo menos Chega o novo trezão, né Com Motor novo Transmissão nova Novo implemento Só que daí vai puxar A sua madeira também, né E alguma coisa seca Que deu pra colocar ali, né Mas é pouca coisa Em cima daquele Que chassiz lá, né Não vai ter mais Graneleiro nele, tá Pra granel Depois futuramente A gente faz outro caminhão Esse aqui vai ficar Pra FBMAS A parte florestal mesmo Olha aí, turma É Deu fermento Ixi, Maria O Cosas vai levar Uma multa, hein O cara que veio plantar aqui Plantou embaixo Da fiação, hein Vai levar uma multona Nossa, o que é aquilo Brotou palha Embaixo das árvores É isso mesmo Olha, ficou ruim Pra virar esse caminhão Lembra que ontem Ele não tava querendo virar, hein Não Quer comprar palha? Ixi, Maria Árvore embaixo do fio A árvore embaixo do fio Na fiação, ó Não, relaxa Não dá nada Mas essa aqui Essa aqui é a Especial Essa é especial Como é que vai ser o nome dela? Rafael Lindo Lindo Vai ficar três e setecentos pra consertar Para os caras da loja Que você ia passar Pegar ele E já começa o projeto Beleza, beleza Então Fechou Ah, desculpa Eu tava Tava no rádio Tranquilo Mas ficou bom aqui, cara Olha aí Ficou, você viu Uhum E bom que vai dar dinheiro Tudo que é forma A saudinha das vacas Tá subindo Tô segurando só no capim Aí por enquanto Tá liso também, né O capim Coloquei vinte É que tem mais capim Lá pra trás, né Daí eles vão lá pra trás Come lá Daí depois Cresce aqui Eles vêm comer aqui Então Tá com quantos meses Tá com dezesseis E eu tenho com quinze ainda Também E aqui eu coloquei mais um agora Uma carrada de dez ali dentro Pra ver se aguenta o capim, né Uhum Fazendo um teste Fazendo os testes ainda É Dá um brito, né, cara Esse bicho aí Pesadão Dá uma carne boa É, esperamos ganhar um bom dinheiro com eles, né Sim Eu é Eu é o que Uma das coisas que eu quero fazer lá, né Colocar gado também, né Aham Mas vamos mexendo com as coisas Pô, vim ver teu trator aí, cara Você aluga pra nós Poxa Vamos lá Já até lavei o bicho Já enchi o tanque Hum A intenção Tá na mão aqui, ó Beleza Quanto você tá pedindo, ó Por diária Por hora Como é que você tá fazendo Dá pra fazer Oito mil o mês aí pra você Tá Beleza Dele trabalhado Uhum Eu acho que Metade do mês ele faz Mas daí você quer cobrar o mês inteiro Ou cobra metade Depois a gente vê Vamos ver Tá Na beleza Quanto tempo você vai ficar com ele Uhum É serviço fácil É só puxar uma roçadeira E depois É Roçadeira de Não dessas Ela tritura a folha Uhum E depois puxar a arrancadeira de batata Servicinho leve Que leve Uhum Só que eu vou ter que ir rodando com ele Eu vim com o caminhão até ali O caminhão quebrou ali, ó Na entrada eu tava fazendo ali Aí tive que chamar os caras Então, homem Eu ir? É Aí Não, mas pode ir, ó Tá tudo regulamentado, né? Uhum Beleza Às vezes ele só vai embaçar um pouco Isso filme, hein Mas eu não consegui tirar isso aí Parece que o vidro dele é escuro mesmo Nossa senhora Colar a fita isolante Eu acho colar a fita isolante, viu? Meu Deus Só aparece o Bart ali, ó Pois é, velho Não, show do bom Eu vou usar, então Pra você conversar Beleza Vim pra dar uma olhada Vim pra dar uma olhada na floresta Que tá aí também É Ficou bonita, hein? Ficou, né? Show Aqui, lá Lá na frente, lá também Agora, pelo menos Se os caras bloquear Não cair no rio Bate nas árvores É Então Vai que alguém de caminhão Vem bloquear, né? Então Tem que plantar pro lado de cá também Pro Daniel não cair perto do Tem que plantar tudo na frente aí Pois é Planta em volta Próximo projeto Aí, Zulio Ah, beleza Eu vou andar aí Vai lá, seu Rafa Tem bastante serviço pra fazer hoje Tranquilo Beleza? Até mais Até mais Então, é isso aí Tá perzando o COSUS T6 Ah, é Não tá tão escuro assim, não Dá pra Dá pra chegar de boa Ele abre a porta Olha aí Ah, se abre aqui Fica bem claro, né? Ó Mas é isso aí Turma É Fizemos um rolezão hoje Nossa senhora Aleatória E pra caramba Começamos no leilão lá Terminando aqui, né? Na Fazenda do COSUS Pegando um trator, né? Pra gente arrancar a batata Tranquilo? E é isso aí Vamos Postando pra vocês A nossa vida aqui no Agronorte Espero que tenham gostado E valeu Falou, turma Até a próxima, hein? Fui Tchau